Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje o vídeo é em homenagem à primavera. Como diz a música de Timaia, né? Então é primavera, gente. Então eu amo essa estação, estação alegre, né? Colorida. Eu, a gente, eu gosto de todas as estações, mas confesso que primavera e verão são as estações do ano que eu mais gosto. Mas não reclamam, assim, do inverno, nada não, até porque aqui é sol o ano inteiro, né? Mas, assim, o clima é mais alegre, não sei, é mais autoastral. Eu me sinto, assim, mais disposta, com mais autoastral, vontade de sair de casa, sabe? Dia, assim, solorado, colorido. Hoje mesmo já fez um sol lindo, aquele sol que você olha, assim, quer sair de casa, quer ver gente, né? Quer ir pra rua, quer se distrair, quer se divertir. Então, assim, eu amo a primavera e, né? Vou mostrar alguns perfumes aqui florais, né? Alguns florais, assim, ideais pra primavera, porque agora já fica mais difícil, né? Os perfumes já ficam mais complicados pra usar, porque a primavera já vem, assim, com, né? Aquela coisa, né? Que antecede o verão, já é quente, já começa a esquentar. Tem dias que realmente, né? É muito calor. Então, tem lugares aí que você já tá reclamando do calor bastante. Aqui, hoje, fez um sol. Semana passada ainda foi nublada, choviu, mas essa semana, assim, hoje, especificamente, um sol maravilhoso. Aquele sol com vontade de ir pra rua, de ver gente, de tomar sorvete, sabe? Então, gente, vou começar aqui por esse aqui, né? Que o próprio frasco, né? Já remete à estação das flores, né? O, ai, gente, florata rose, né? Que nessa época a gente chamava in rose. Hoje é só rose. Frasco bonito. Eu acho esse frasco muito lindo, gente. Não sei porque o Boticário trocou esse frasco, assim, né? Muito, muito, muito fofo. Não acho os frascos de olho, assim, tão medonio, tão feio, não, mas não acho, assim, tão bonito quanto esses daqui. Maravilhoso esse perfume. O floral, assim, bem... Ai, bem marcante, bem gostoso. Essa versão aqui é maravilhosa, né? Hoje, realmente, ele tá mais diluído, mas o cheiro continua o mesmo, mas tá mais diluído. Esse daqui é fantástico, esse perfume. Esse nem é meu, gente. Fica entre os meus perfumes, mas é das meninas, porque eu dei um pra elas. Foi em algum dia especial, assim, elas escolheram e ficaram cada uma. Ficou com o Blue, a outra ficou com esse aqui, com florata rose. Outro maravilhoso, assim, pra essa estação é o Luna Tradicional, gente. Que é aquele perfume que eu não acho esse perfume... Acho ele é um perfume bem tranquilo. Ele é marcante, eu acho ele é marcante, né? Na saída ele é mais marcante, depois ele, né, fica mais calmo. Mas é um perfume, assim, muito gostoso, muito agradável. Dá pra você usar em várias ocasiões, né? Que entrava no local de trabalho mesmo. Às vezes a pessoa não quer usar um perfume, embora o splash for um perfume mais leve. Ele é um perfume elegante, então, assim, dá pra você usar no verão sem incomodar, sem se incomodar, delícia esse perfume. Sem incomodar ninguém, né, sem se sufocar. Muito agradável também o Luna. Também o Luna Tradicional, que tem um toque, assim, mais adocicado, né? Bem leve, gente, mas é um adocicado floral. Não tem nada de gourmand. Não, é um adocicado mais floral mesmo. Delícia esse daqui, eu tenho ele só nessa versão de 25ml, que foi a miniatura, né? Eu amo miniatura, gente. Muito gostoso, né? Confesso que, como eu já falei, né? Eu acho que são perfumes que vai na mesma vibe, né? E você não precisa ter os dois, né? Você pode conhecer os dois. Então, se você quiser os dois, né? É com você, mas, assim, na minha opinião, eles vão na mesma vibe, assim, e você conhecendo cada um, né? Pode escolher um dos dois, se você não quiser os dois. Mas eu acho ele, assim, na mesma vibe. Só que o Luna Floral, ele é bem... Ele tem um toque mais adocicado, né? Floral adocicado. Outro também, maravilhoso, é esse aqui, o Luna, gente. Esse perfume é maravilhoso, perfume discreto. Um perfume elegante, né? Aquele perfume, pra quem não gosta de chamar atenção, não gosta de incomodar. Mas não é aquele perfume que você passa sem ninguém perceber, não. Você vai ficar, né? Aquele cheiro gostoso, envolvente, mas não vai tomar conta do ambiente, né? Então, pro calor, eu acho ele muito gostoso, assim, aquele que você quer. Precisa de um perfume, você gosta de perfume, né? Como eu falei anteriormente. Você não gosta de sair com body splash, mas você quer uma coisa mais marcante. Ele é muito gostoso e não vai te incomodar, não. Outro, assim, gente, maravilhoso. Eu amo esse perfume, eu sou suspeita. Ele tá sempre por aqui. Vocês sempre estão vendo ele por aqui. É o Linda, do Boticário. Que perfume maravilhoso é esse, gente? Não me canso de falar. Não me canso de falar. Esse aqui, gente, eu já acho que ele fica legal mais, assim, na primavera. Na noite. Porque ele não chega a ser uma bomba, né? Mas ele é um perfume que, né? Que ele é de presença. Aquele perfume marcante, bem marcante. Então, eu não acho que ele deve ser usado durante o dia onde o acenso de sol ou de calor, não. Eu acho mais que ele fica perfeito à noite. Mas, é esplendente esse perfume. Eu acho esse perfume muito elegante. Gente, esse é, assim, na minha opinião, um dos melhores do Boticário. Com certeza, pra mim, é um dos melhores. Eu amo o cheiro desse perfume. Aí, tem aqui também, gente. O Love Lily. Gente, esse perfume, ele é muito agradável, assim, pra esses dias, assim, primavera. Mas, bem gostoso, bem gostoso esse perfume. Da linha, eu confesso que eu não sou muito fã da linha Lily. Né? O Lily tradicional, quem já usou muito, foi minha mãe. Ela usou 15 de urso. E, na época, ela disse que não tava mais sentindo cheiro. Não, ela disse que o perfume tava ruim, que não tinha mais cheiro de nada. Ela colocou a culpa no perfume, gente. Mas, não foi reformulação, não. Acho que ela, né, que... Eu tava acostumada com perfume, não sentia mais, não quis mais. Mas, ela usou muito tempo. E, eu tive também o verdinho, o Lady Lily. Mas, também, não me encantou tanto. Mas, esse aqui, eu gostei, né? Gostei muito. Já acabei com o hidratante dele. Ele não usei tanto, não. Mas, hidratante, eu usei bastante. Bastante mesmo. Tanto que acabou rapidinho. Mas, ele é uma delícia. Também tava encostado lá, né? Agora que eu lembrei dele. E... Tava procurando os perfumes, separando. E, lembrei dele. Lembrei não. Olhei, né? E... Vi. Aí, eu disse, não. Ele vem. Mas, eu vou separar ele pra usar agora. Porque, agora, é a hora de usá-lo, né? O outro, também, gente. Que eu não tá... Ainda não fiz resenha. Ele fica ótimo. Ótimo na primavera. É esse novo aqui, que é o... Gente, sem óculos, fica difícil. É o novo Luminata. É o Luminata... Luminata... Luminata magro... Ai, gente. Eu não tô enxergando, não. Bota e coloca aqui. Mesmo com óculos. Tá difícil de eu ver. Mas, gente. É muito gostoso. Agora, ele tem um toque mais adocicado. Mas, você sente aquele floral gostoso também. É... Eu, o Luminata... É... O primeiro. Eu não curti muito, não. Porque ele não teve um desempenho muito bom. Ele sumiu muito rápido. Mas, esse aqui, eu já usei umas duas vezes. E eu gostei. E, já até perdi aqui, né? Vocês sabem. Sou dessas, né? Já perdi o pingentezinho. Não sei onde. É aquela coisa. Eu tô com pressa. Tio pra passar e faço isso. E cai longe, gente. E aí, eu perdi já o pingente. Mas, depois, eu vou trazer resenhas dele. Que eu ainda não trouxe. Mas, é muito gostoso. Floral, assim. Ele tem um toque adocicado bem gostoso. Bem agradável. E, por último aqui, gente. É o Live Resistível Blossom Crush. Da Givenchy. Esse perfume eu me apaixonei. Quando eu fiz uma compra na época cosméticos. E veio a amostra dele. E eu fiquei apaixonada. Gente, ele é muito gostoso. É um cheiro de rosas. Tão limpo, assim. Tão... Tão puro. Um cheiro de rosas, assim. Maravilhoso, gente. Esse é o perfume, assim. De rosas mais incrível. Que eu já senti, assim. Na vida. É esse aqui. Um cheiro perfeito. Aquele cheiro de rosas, assim. Que... Sabe? Que chega atrás da leveza, assim. Ele é marcante. Ele não é um perfume bobinho, não. Também não é uma bomba, gente. Tá? Mas é aquele cheiro de rosas agradável. Que fica com você o tempo todo. Eu já falei que eu comprei ele, né? Esse é de 30ml. Aí comprei o... O live irresistível. Delícioso. Alguma coisa assim. Só que eu não curti tanto. Quanto esse aqui. Esse daqui. Eu achei que o outro tivesse algo... Fosse na vibe desse. Mas que eu... Sei lá. Tivesse só alguma coisa diferente. Mas não. Outra vibe. Mais docinho e tal. Mas esse aqui. É divino, gente. Eu amei esse perfume. É um perfume que eu vou querer ter sempre na coleção. Quando eu ver por aí. Em alguma promoção. Com certeza eu vou pegar o maior. Porque ele é maravilhoso. Tanto que eu não tô nem usando ele tanto. Porque... Ele é tão pequenininho que vai acabar tão facilmente, gente. Mas eu vou usar agora na primavera. Com certeza. Eu vou usar bastante ele. Cheiro de rosas maravilhoso. Eu gosto de perfume de rosas. Perfeito, assim. Pode se jogar nesse aqui. Que ele é muito, muito, muito gostoso, gente. Tá bom? Então esses são os meus florais. Em homenagem à primavera. Essa estação, assim, tão linda. Estação das flores. Onde tudo fica mais bonito. Mais colorido. Mais vibrante. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.